Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao último vídeo da nossa série sobre o livro O Segredo da Mente Milionária. Chegamos hoje ao 17º Arquivo de Riqueza. E ele diz o seguinte, as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Vamos ver o que ele fala logo no começo aqui. No começo dos meus seminários, apresento às pessoas o que chamo de as três palavras mais perigosas que pronunciamos. São elas, eu já sei. Como você sabe que sabe alguma coisa? É simples, se você a vivencia, você sabe sobre ela. Do contrário, ouviu falar, leu sobre ou comentou a respeito, mas não sabe. Para ser direto, é provável que você ainda tenha muito a aprender em relação a dinheiro, sucesso e vida. Como expliquei no começo desse livro, na minha época de vacas magras, tive a sorte de receber o conselho de um amigo da minha família que era multimilionário. Ele teve compaixão ao me ver naquela situação difícil. Lembre-se do que ele me disse Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Felizmente, eu levei essa sugestão a sério e passei de sabe tudo a aprende tudo. Daquele momento em diante, a minha vida mudou completamente. As pessoas de mentalidade pobre estão sempre tentando provar que estão certas. Elas dizem que foi um golpe de má sorte ou um probleminha passageiro no universo, o que as deixou falidas ou numa situação em que tem que se sacrificar muito para conseguir dinheiro. Nesse ponto aqui já entra um pouco a questão do vitimismo também. Pulando alguns parágrafos aqui, o próximo diz assim, olha. As pessoas de mentalidade pobre dizem que não podem se instruir por falta de tempo e de dinheiro. Os ricos, por outro lado, estão mais ligados na citação de Benjamin Franklin. Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Tenho certeza de que você já ouviu isso antes. Conhecimento é poder. E poder é capacidade de agir. A única maneira que conheço de você possuir a riqueza que deseja é saber jogar o jogo do dinheiro dentro e fora de você. É necessário que aprenda as técnicas e estratégias que apresento neste livro para aumentar os seus rendimentos, para administrar o seu dinheiro e para investi-lo com eficiência. A definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Certamente você já seria rico e feliz se o que está fazendo desse certo. Qualquer outra coisa que a sua mente invente como resposta não passa de uma desculpa esfarrapada. Passando um pouco mais para frente aqui, vem aqui a parte que eu achei mais interessante desse capítulo. Enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. É mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna do ponto de vista do caráter e mentalmente para alcançar esse objetivo. Vou lhe contar um segredo que pouca gente conhece. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem-sucedido. Repito, o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz. Os seus resultados são os frutos. Gosto do ditado que diz, Você leva a si mesmo para todo lugar a que vai. Se você crescer e se tornar uma pessoa bem-sucedida, em termos de caráter e de atitude mental, será vitorioso de forma natural em tudo o que fizer. Ganhará o poder da escolha absoluta. Passará a ter força interior e a capacidade de optar por qualquer área de trabalho, de negócio ou de investimento, sabendo que será um sucesso. Essa é a essência deste livro. Quando você é alguém grau 5, obtém resultados grau 5. Mas caso você cresça e se torne uma pessoa grau 10, conseguirá resultados grau 10. Agora preste atenção, olha. Preste atenção, porém, neste alerta. Se você não fizer o trabalho interior e de alguma forma conseguir ganhar rios de dinheiro, terá sido provavelmente um golpe de sorte e é possível que venha a perder tudo. Por outro lado, caso você se torne uma pessoa bem-sucedida por dentro e por fora, não apenas fará sucesso, como o manterá, o aumentará e, o mais importante de tudo, será verdadeiramente feliz. As pessoas ricas entendem que a sequência do sucesso é ser, fazer, ter. As pessoas de mentalidade pobre e as que têm uma visão de classe média acreditam que a sequência do sucesso é ter, fazer, ser. Em sua maioria, elas pensam o seguinte, se eu tiver muito dinheiro, poderei fazer o que quiser e serei um sucesso. Os ricos seguem um pensamento diferente. Se eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, poderei fazer o que preciso fazer para ter o que quero, incluindo rios de dinheiro. Esse aqui é o ponto-chave, o ser para ter. E a gente, na escola, mesmo em faculdade, com os nossos pais, a maioria de nós não aprende isso, né? Que antes de você ter algum resultado, você precisa ser aquele resultado. Antes de você ter fisicamente algo, algum resultado, você precisa ser aquele resultado. Se o processo não for esse, como ele falou aqui, isso vai ter sido um golpe de sorte. Vai ter sido um golpe de sorte e muito provavelmente será perdido tudo para se equivaler, para você ter exatamente aquilo que você é. E sobre essa questão do fazer, tem um ponto ainda a mais aqui, olha só. Descobri outra diferença capital entre as pessoas ricas e aquelas que têm uma mentalidade pobre. Os ricos são especialistas no que fazem. Quem tem um pensamento de classe média, costuma ser apenas razoável no seu campo de atuação, enquanto as pessoas que possuem uma mentalidade pobre, são inexpressivas na sua área. Você é bom no que faz? É competente no seu trabalho? Quer um modo totalmente imparcial de saber? Examine o seu contra-cheque. Ele lhe dirá tudo. É simples, para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo. Olha só, para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo. E aí, entra com certeza um bloqueio para boa parte das pessoas que é essa questão de ser o máximo. Imagina, poxa, mas eu vou me sentir o máximo? Mas isso não é ruim? É um dos bloqueios que com certeza já foi desconstruído aqui no livro. Bom, esses foram os pontos mais interessantes que eu tirei aqui desse capítulo. Ele ainda faz aqui a declaração, que nesse caso é Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. E a ação que ele sugere aqui é apenas uma. Comprometa-se com o seu crescimento. Todo mês, leia pelo menos um livro ou participe de um curso ou seminário sobre dinheiro, negócios ou desenvolvimento pessoal. O seu conhecimento, a sua confiança e o seu sucesso agradecerão. Aqui no final do livro tem um subtítulo também, que é o que eu faço agora. Que em resumo, nada mais é que dizer para você colocar em prática tudo isso aqui. É claro que é difícil colocar em prática tudo de uma vez, mas especialmente aqueles pontos que você perceber que faça mais sentido para você, aplique de imediato. E o interessante aqui desse livro é que ele é um livro, entre aspas, filosófico, vamos dizer assim, de conceitos e tudo mais, mas também prático. Então, não só é jogado o problema, como mostra como você resolve o problema. Então, se você identificou desses 17 formas aqui de pensar, se você realmente identificou que você precisa mudar isso, a maioria das pessoas precisa, a programação, sei lá, da grande maioria de nós é direcionada, como ele comentou aqui, aplique. Espero, obviamente, que você tenha gostado aqui da série, mas mais do que gostar, se você só tiver gostado e não aplicar, não vai adiantar de absolutamente nada. Beleza? Espero que tenha sido útil para você, foi muito bom para mim, apesar de bem trabalhoso fazer, postar esses vídeos todos os dias, mas com certeza valeu a pena, especialmente pela transformação. Se todo esse conteúdo puder realmente ter sido útil, mesmo que seja poucos, mesmo que seja uma pessoa e essa pessoa tiver uma transformação gigantesca, já vai ter valido a pena. Se você achou útil, deixe um comentário aqui embaixo para o que você achou dessa série e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos também. Beleza? É isso, um forte abraço e até um próximo vídeo.